O ministro das Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha, esteve em Teresina e cumpriu a agenda com a visita à nova maternidade Evangelina Rosa. O Zanviana acompanhou a visita, vai trazer agora os detalhes, você está vendo as imagens aí do ministro, as imagens também do deputado federal Merlon Solano, de médicas, enfim. O ministro conheceu todas as simulações, os treinamentos, enfim. E nós vamos acompanhar agora os detalhes dessa visita do ministro. Na tela, acompanha. O ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, visitou na tarde de ontem a nova maternidade Dona Evangelina Rosa em Teresina. Em 12 meses de funcionamento, a maternidade já realizou mais de 3.500 partos e 45.000 atendimentos e é uma referência no país. Os serviços de saúde são totalmente custeados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O ministro participou do projeto de implementação da maternidade e acompanhou a conclusão das obras. É uma obra que eu sei do desejo, acompanho o desejo, o início do projeto. Quando eu era ministro da saúde, viemos muitas vezes aqui para investir nas unidades de base de saúde de Teresina, nos hospitais de Teresina, mas já tinha esse sonho, tinha uma iniciativa já do governo do estado poder viabilizar essa maternidade. Agora com o governo federal, o presidente Lula, a ministra Anísia Trindade, pôde concluir esse projeto e eu fazia questão de visitar porque eu conheci o projeto e a ministra Anísia Trindade, o presidente Lula só faz elogios à maternidade. A ministra Anísia ficou muito impressionada. Então, de fato, já é uma maternidade com muita qualidade, sem dúvida alguma da área pública, uma maternidade exclusiva, é a maior do Brasil. O ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já trabalhou em diversas áreas relacionadas à saúde pública. Já teve uma longa atuação no Sistema Único de Saúde, o SUS, e em 2011 foi secretário-geral do Ministério da Saúde do governo Lula. Já em 2014 foi ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff. A gente está muito feliz com a visita do ministro porque, coincidentemente, o ministro Alexandre Padilha foi o ministro da Saúde na época que a gente começou a discutir esse projeto da maternidade. Então, ele teve desde o princípio. Então, eu considero que hoje é um marco na história da maternidade, que está há 10 meses, foi inaugurado, porque o ministro está vindo aqui conhecer esse projeto do qual ele trabalhou tanto no Ministério da Saúde. Além de autoridades da área da saúde, a visita do ministro à maternidade foi acompanhada por políticos. Nós participamos agora, recentemente, a convite da primeira-dama do Estado, Isabel Fonteles, de um encontro, de um curso que nós fizemos da Fundação Getúlio Vargas, e que abordou toda essa temática. E eu estou fazendo um trabalho, juntamente com a diretora da maternidade, a Carmen, com relação à questão das crianças e também a questão da mortalidade das mães. O ministro Alexandre Padilha também visitou as obras estruturais do metrô de Terezina. Tanto as obras do metrô quanto da maternidade contam com recursos do governo federal e estadual. Olha, é uma maternidade que dá orgulho ao Estado do Piauí, como disse o próprio ministro, a maior do Brasil, pública. Agora, a maternidade também tem emendas parlamentares, tem emendas do saudoso deputado federal Assis Cavalho, da ex-deputada federal Assis Cavalho, da ex-deputada federal Assis Cavalho, da senhora Portela, e, obviamente, emendas que ajudaram. Mas, claro, nós tivemos ali um esforço maior, uma quantia maior de recursos do governo federal, do governo do Estado e de outros parlamentares também. Mas esses, basicamente, tiveram uma participação mais intensa. Mas o importante é que a maternidade está funcionando e atendendo bem as pessoas de baixa renda.